Esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem De me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo Eu ia fazer a segunda pra vocês final É É E aí E aí